Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista Eudora do Ciclo 10 de 2024 especial aí de Dia dos Pais e na capa temos aí o lançamento do Clube Six Fever vamos ficar por dentro de tudo, de todas as promoções, presentes, de lançamentos olha só, temos aí o lançamento, né, o Dora Clube Six Fever com exclusivo a cor de Gold Tequila e você adquirir a colônia por R$114,90 14% de desconto, já o Rolon tá por R$23,99 não está promocionado aí tem informações da fragrância, olha só qualquer coisa pra verificar tudo nos mínimos detalhes já sabe, né, é só pausar o vídeo e dar um zoom aí pra ler tudo direitinho temos aí o presente 01, olha só a primeira opção por R$124,89 vai a colônia mais o Rolon do lançamento e tem aí a opção somente a colônia por R$114,90 que vale a pena você levar, né, pelo preço que tá o Rolon olha só, você vai aumentar aí mais ou menos R$10,00, né, no preço e vai levar o Rolon aqui tem o Dia dos Pais a exclusividade que você busca lembrando, se você não é inscrito aqui no canal já aproveita e se inscreve pra ficar sempre por dentro de tudo e se você já é inscrito, capricha no like é só clicar no gostei, não paga nada e me motiva a fazer novos vídeos olha só, apresenta em Tentium por R$149,90 vai colônia mais o antitranspirante aerosol presente com caixa aqui tem o Eudora H com colônia e loção hidratante de 200ml por R$129,90 temos aqui o Pulse Acton, olha só que vai a colônia mais um Balmy Pós Barba por R$104,90 temos aqui Impression, olha só com Eudipafan e antitranspirante aerosol por R$224,99 e você pode complementar o presente aí com o Necessaire por R$58,99 temos aqui novamente o presente Club Six Fever olha só por R$114,90 somente a colônia tem aí o Porta Perfume Eudora por R$41,99 para você levar seu perfume favorito sempre com você e aqui temos a outra opção com colônia e Rolon por R$124,89 temos aqui o presente Volpe olha só por R$152,99 com colônia e antitranspirante aerosol Volpe Volpe Next e temos aqui o Impression olha só com desodorante aerosol gel pós-barba e espuma de barbear por R$99,99 tem Necessaire por R$58,99 aqui temos o presente aqui temos o presente Club Six com balme pós-barba e espuma para barbear por R$74,98 temos aqui o Cassino olha só com loção hidratante corporal mais o Shower Gel 4 em 1 por R$64,98 temos Diva Nute olha só com colônia e hidratante corporal por R$128,99 e tem a opção de você complementar o seu presente com um porta-perfume por R$41,99 Ciaje temos aqui olha só Ciaje Min Caxos por R$61,99 vai shampoo e condicionador e temos aqui Ciaje Min Anticaspa vai o shampoo mais o condicionador hidratação intensa por R$61,99 a escova de Desembaraçar que você pode complementar o presente por R$45,99 Velvet Divine por R$108,99 vai a colônia mais uma loção hidratante de 150ml tem a opção de complementar o seu presente com um porta-perfume aqui temos o presente Eudora H que é um Shower Gel cabelo e corpo por R$24,99 e é para presente olha só você pode montar o presente do jeito que você preferir é só adquirir sacolas ou caixas e montar do jeito que você achar melhor temos aqui o Club Six novamente o lançamento olha só que é um oriental ambarado por R$114,99 vamos focar em promoção em preço baixo temos aí o Eudora H Refresh por R$92,99 tem necessaire por R$48,44 já aproveita para deixar o seu comentário do que você achou aí dos presentes de Dia dos Pais da Eudora que você vai adquirir eu quero saber aqui temos necessaire por R$58,99 temos promoção aqui no creme hidratante acetinado olha só por R$76,99 é o festival de acetinados Eudora temos promoção também no Eudora de Pafam olha só o Royal por R$192,90 e aqui temos o Mousse de Banho por R$49,99 e Porta Perfume novamente por R$41,99 temos aqui esse presente Diva Esplêndida por R$164,90 com colônia e o óleo hidratante promoção aqui olha só Nina S.E.E.U.Dora Collection tem a P por R$33,99 M por R$42,49 e a G por R$76,49 temos promoção aqui no Kismin Nude Caramelo por R$72,99 e o hidratante também em Nude Caramelo por R$23,99 aqui temos imense olha só a live por R$110,90 já o hidratante está por R$41,99 o imense a live temos Lira Joy por R$124,90 e o hidratante a Ilira Joy por R$39,99 promoção no Nina Celebrate olha só por R$142,90 vamos folhendo a revista em busca de promoção em busca de preço baixo temos aqui Instance os desodorante aerosol olha só sem perfume por R$25,99 o em creme por R$18,99 só está promocionado o sem perfume esse kit é o Dora Baby por R$79,90 vai sabonete líquido mais colônia do Kids temos aí as colônias em promoção olha só imaginação por R$64,90 La Pele olha só promoção no hidratante corporal de 400ml por R$53,99 temos também o óleo por R$62,99 creme para as mãos por R$26,99 e R$99,99 vamos ver o que tem de promoção vamos escolhendo aí a revista tá em busca de promoção em busca de preço baixo temos aqui cereja e amêndoas Instance por R$39,99 o hidratante tem o óleo bifásico por R$49,99 o creme de 180ml por R$26,99 o sabonete por R$26,99 o maracujá não está promocionado temos promoção aqui no Glam Sticks olha só o pó compacto por R$49,99 e temos aí a base protetor olha só Stick por R$59,99 temos aqui promoção olha só no Balm Batom Líquido do Clinical as cores aí na tela que você pode adquirir por R$44,99 temos promoção aqui também na máscara Infinity crescimento por R$44,99 25% de desconto para os olhos temos aqui também a máscara para cílios olha só volume por R$44,90 apontador por R$23,79 caneta delineadora por R$54,99 já o lápis cajal está por R$49,99 a lapiseira retrato por R$44,99 que você escolhe a cor temos aqui promoção na base líquida olha só por R$44,99 por R$44,99 as cores e tons aqui ao lado olha só temos aí também promoção no blush rosa coradinho por R$29,99 R$4,99 promoção promoção aqui no Bumbe volumaço por R$29,99 aqui tem promoção olha só leve 3 e pague 2 tá olha só esponja esponja de maquiagem por R$33,33 vamos folhando a revista em busca de promoção em busca de preço baixo aqui tem promoção no sabonete em barra olha só por R$29,99 temos aqui também o serum lifting por R$69,99 promoção também aqui no neodermo pro age geofacial 30 mais 45 mais ou 60 mais você escolhe paga R$79,99 em cada olha só aí tem as informações dos produtos qualquer coisa só dá um pause temos aí o creme reparador de pescoço e colo por R$109,99 no veldora se age em mim olha só cachos e crespos define e hidrata os fios tem promoção tem preço baixo o shampoo tá por R$31,99 o condicionador por R$33,49 o creme para pentear por R$53,99 cada o se age ativador por R$35,99 tem um óleo capilar por R$45,49 tem um promo pack com shampoo e condicionador por R$59,99 aqui tem promoção olha só na frasqueira se age por R$58,99 tem promoção aqui também olha só cicaterapy combo com shampoo mais condicionador você paga R$115,90 o de R$400,00 tá é 14% de desconto level no shampoo mais condicionador de R$400,00 R$89,99 a escova a escova a escova de desembarassar tá por R$45,99 aqui temos promoção também no Reconstrói os Fios levando aí o combo com shampoo mais condicionador de R$400,00 você paga R$115,90 já levando aí olha só o refil do shampoo e o refil do condicionador de R$400,00 você paga R$89,90 no combo levando os itens separados não tem promoção não tem preço baixo aqui tem promoção em regeneração pós-química levando o combo com shampoo mais condicionador você paga R$87,98 os itens separados não tem promoção a máscara capilar está por R$62,99 temos promoção aqui no finalizador shampoo a seco por R$37,99 hidratação micelar olha só o Levin por R$44,99 e levando o combo com shampoo condicionador e máscara você paga R$139,97 os itens separados não estão promocionados tá aqui tem novamente olha só reconstrói os fios e cicaterapy levando aí o shampoo mais condicionador de 400ml você paga R$115,90 em cada kit tem que levar tem que levar os dois produtos shampoo e condicionador festival de cremes acetinados o menor preço do ano aproveite tá você escolhe sua fragrância olha só e paga R$76,99 em cada temos aqui hidratação inteligente para os fios com 13% de desconto em hidratação micelar leva no combo com shampoo condicionador e máscara você paga R$139,97 seleção de perfumaria Utilete Lira Joy por R$124,90 Imência Live por R$110,90 e temos aqui Elde Parfum Royal por R$192,90 Ciage Man Cachos e Crespos promocionada a linha shampoo por R$31,99 condicionador por R$33,49 o ativador de cachos por R$35,99 e o creme para pentear por R$53,99 cada é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esquece de se inscrever no canal deixar seu like e comentário beijão e até a próxima tchau tchau